No domingo, depois do primeiro gol, você correu intencionalmente para o escudo, já com a ideia na cabeça, a meu ver. Foi lá, você jogou, a torcida foi à loucura. Teve dedo de alguém, conselho de alguém para você ir para o escudo? E está difícil criar uma identificação com a torcida de São Paulo? Às vezes a torcida pega no seu pé, mesmo em jogos que você vai bem, cria situações de gol, mas infelizmente não marca. Sim, teve conselho sim, mas eu sempre quis ir ali também no escudo e eu queria ter ido no jogo do Criciúma e não consegui, porque eu tentei, 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 a bola não entrou, mas nesse jogo eu tive a felicidade de fazer um dos gols e ter ido no símbolo. Então, eu meio que briguei com o Kaká depois, porque na hora que ele veio me abraçar, ele me deu a cotovelada no meu dente, eu achei que tinha caído, mas a emoção foi única ali, porque cai em cima do símbolo e ainda mais a torcida gritar o meu nome. Então, aquilo me deixou mais feliz ainda. É difícil criar uma identificação com a torcida de São Paulo? Eu acho que a minha identificação com a torcida de São Paulo, com o São Paulino, vai depender só de mim, que a cada jogo que eu possa me esforçar e dentro de campo eu possa levar alegria para eles. Então, eles todos devem saber e esperam de mim muitas coisas boas e é isso que eu estou buscando a cada jogo, a cada treinamento, que eu possa me esforçar, que eu possa lutar para eles para que eu consiga levar o São Paulo a um lugar onde ele sempre esteve. Pato, quem te aconselhou a comemorar no símbolo? Tenho. Muitos ali, a estar saindo ali. Pessoal aqui da comunicação? É, ele comentou comigo, o Felipe comentou comigo, mas era um desejo também, eu queria, era um desejo que eu queria demonstrar o meu carinho pela torcida de São Paulo. Então, ele comentou isso comigo e eu pensei em duas coisas, ou ir no símbolo ou sair correndo em volta do campo, mas aí eu pensei, não, o símbolo está mais perto, então vou no símbolo. Até o Cacá reclamou comigo que eu fui muito longe, mas eu espero a cada jogo demonstrar o meu carinho para o torcedor São Paulo.